Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai aproveitar essas corridas online aqui para trocar uma ideia sobre o update que vai chegar para a gente aí, o update 11. Para quem não está sabendo, a atualização do update 11, para corrigir alguns bugs do jogo, para variar, ela chega dia 16 de agosto, na terça-feira. Eu vou dar uma olhada depois para ver se tem algum tipo de correção para a nossa expansão da Hot Wheels, que os carros estão entrando debaixo da pista. Tomara que tenha alguma coisa relacionada. Para quem não está sabendo, essa atualização se chama Rames Racing History. Eu acho que é assim que pronuncia. Então a gente vai ter um modo de história desse Rames Racing aí. Eu não sei se esse cara é um personagem do México. Deixe aí nos comentários porque é a cultura mexicana. Eu não entendo muito, principalmente esse Rames aí. Eu não sei quem é, se é algum fictício do jogo. Vai ter um modo de história lá para celebrar a rica herança do México, da fabricação automotiva. E vai ter esse cara como personagem. Só que eu acho que ele não vai aparecer. Eu acho que vai ter alguns eventos lá que já fazem parte do jogo. E a gente vai ficar fazendo esses eventos aí para a gente ganhar 12 pontos no evento sazonal. Lembrando que tem que fazer os eventos sazonais. Tem que fazer tudo ali. Pelo menos até o inverno, tá? Para você pegar a nova BMW. Se você deixar muitas coisas ali sem fazer, provavelmente você não vai pegar. Se você não tem como jogar o online, então é bom você fazer o máximo possível que você consegue ali. Fazer no modo offline. Para você não perder a BMW. Porque provavelmente depois que ela sair do evento sazonal, ela vai demorar um pouco para voltar. Esse carro vai ser bem raro aí para a gente. A ideia do evento sazonal também, do Update 11, é para celebrar as diferentes épocas da cultura automobilística. Agora eu acho que ela já engloba o mundo inteiro. Não é só no México. Por isso que tem aquele monte de carro antigo que deixou muitos felizes e muitos jogadores tristes. Eu acredito que nesse evento sazonal aí que a gente vai ter no Update 11, os carros vão ser todos carros antigos. Então as classes vão ser baixas, né? Então para quem não gosta de correr de classe C, classe B. Meu irmão, prepara a paciência. Porque para você pegar a BMW lá, a gente vai ter que fazer isso aí. E o Forza Tom Shopping também vai ter uma temática de negócios imperdíveis em automóveis clássicos. Então fica ligado porque o Forza Tom vai estar sempre atualizando ali e trazendo alguns carros para você comprar com o seu Forza Points. Então quem segurou o Forza Points aí pode ter certeza que vai ter vários carros ali para você comprar. Mas eu vi que essa temática é de carros clássicos. Então provavelmente não deve aparecer algum carro moderno aí que você gostaria de comprar. Mas vai ter muitos carros legais que não vão fazer parte desses clássicos aí. Por exemplo, a gente vai ter o Honda Civic, que é aquele modelo de rali que o pessoal gosta muito e que é muito difícil de encontrar. Deixe aí nos comentários qual é o modelo clássico aí que você gostaria de ter. Eu não estou lembrado de nenhum. Eu jogo o jogo desde o começo, então eu sempre pego os carros que eu gosto. Tem alguns modelos clássicos que a galera gosta muito, só que eu prefiro os carros um pouco mais modernos. Deixe aí nos comentários o que você está achando dessa temática aí de carros clássicos no evento sazonal. Lembrando que você vai ter que correr aí com os carrinhos classe C, tá? Ouvi uns carrinhos antigos ali. Então provavelmente a gente vai correr com aqueles carros velhos. E vai ter os carros lá na loja do Forza Tom também para você comprar se caso apareça algum desafio com um desses Calliambas aí. Então pode ficar tranquilo que você não vai precisar gastar 10, 20 milhões em alguns modelos clássicos. Provavelmente um Shelby Cobra, né? Aquele carro é muito caro. Então provavelmente ele vai estar lá na lojinha do Forza Tom para você resgatar. Não precisa se preocupar quanto a isso. Vamos aproveitar essa corridinha aqui da classe A, corrida de circuito, para a gente falar sobre as correções de erro. Lembrando que essas correções de erros é com base no feedback dos jogadores, tá? Eles mandam feedback lá para não sei o quê. Porque, tipo assim, antigamente era fácil de encontrar. Você ia lá no Discord oficial do Forza e pedia, gente, qual é o site que você manda o feedback aí e tal de algum problema? A galera te mandava um link lá e você conseguia mandar mensagem de boa, receber até um e-mail lá. Só que esse link sumiu. Eu perguntei no Discord e o pessoal não soube me responder. Se você souber de algum link aí que manda feedback para o pessoal, deixe aí nos comentários que no próximo vídeo eu passo para a galera. A única coisa que eu faço mesmo é ir lá no Twitter, marcar eles e registrar algum tipo de problema, né? Então, eu não vi muita correção de erro, tá? Eu vi poucas correções de erros para esse update. Então provavelmente a galera está achando o jogo muito bom. Uma das correções que eu achei mais interessante é uma correção que até deu esse problema para a gente na semana nossa aí de lives na Twitch. Que é, por exemplo, você coloca 12 pessoas no seu comboio e vai criar uma corrida em algum circuito com apenas um carro, uma marca de carro. Aí, por exemplo, eu criei uma corrida na Marathon, que foi isso mesmo. Eu coloquei o Porsche 911 GT3, o azulzinho lá. Aí, na hora que começou a corrida, estava todo mundo de bronco. Vou dar um exemplo, todo mundo de bronco e você com o seu Porsche lá, você que criou o evento. Então eles corrigiram esse erro, tá? Eles disseram que corrigiram esse erro, que o jogador entrava numa corrida, aí na corrida ele começava com um carro diferente. Tomara que seja corrigido mesmo. Então, terça-feira provavelmente esse erro já vai estar corrigido e a gente vai poder testar e fazer esses eventos. Eu vi que tem muita galera aí que organiza campeonato que até desistiu. Tem um NickTV da Twitch aí, amigo nosso, que ele tem um tipo de campeonato lá, que se chama Libraco. É um dos campeonatos que eles fazem, eu acho que faz mais é de Event Lab, né? Termina uma pista da Event Lab. Aí parece que o pessoal desistiu porque estava dando muita queda. O pessoal estava caindo da sala. Principalmente se o evento for muito complexo, tiver muitos elementos, a galera cai mesmo, fica muito pesado. Eu vi o pessoal do Xbox One aí reclamando que o Event Lab desse último evento sazonal estava parecendo que a galera estava jogando no Super Nintendo a 20 FPS, porque estava muito pesado. Eu nem fiz esse Event Lab aí. Outra coisa também que eu nem entendi muito bem, que eles disseram que corrigiram a caça ao tesouro da Série 9 da primeira e segunda semana. Mas a Série 9 já passou. Como é que a galera vai fazer o evento da Série 9 da caça ao tesouro? Você já passou, meu filho? Como é que você corrige uma coisa que já não tem como fazer mais? Isso aí eu também não entendi. Aí teve uma atualização também para o volante Trust Master T248X, onde ele não aparecia as informações de telemetria. Agora esse volante vai ter todas essas informações. Mas eu acho que isso é mais para a galera da gringa, porque esse Trust Master é caro pra caramba. Aí você me pergunta, mas cadê a correção da expansão da Hot Wheels? Parece que a comunidade do Foza não está vendo nenhum problema em entrar debaixo da pista. Vamos falar agora sobre as recompensas aí do evento sazonal do Update 11, que deixou muita gente satisfeita e outros jogadores meio tristes, né? Vamos entender por quê. Começando com o evento, né? Hams Racing History. A gente completando lá 80 pontos, a gente pega a BMW M4 2021. Ou seja, a gente é obrigado a fazer, pelo menos até o inverno, você tem que completar os dois estágios, tá? Pra você pegar a BMW M4. E eu acho que lá na primavera que a gente vai poder pegar a Mercedes 300 SLR. E como eu havia dito, né? Eu estava desconfiado. Eu acho que essa Mercedes é reciclada do Horizon 4. E ela é sim reciclada do Foza Horizon 4. É uma Mercedes de lá que veio pra gente como carro exclusivo. Eu não vi os desenvolvedores ostentando que, olha, a gente está trazendo carros novos pra você. Mas, sinceramente, né? Esses carros aqui é do Horizon 4. Pra quem já jogou, fica meio triste. Pra quem não jogou, é um carro novo aí que a galera está dizendo que pode ser um carro apelão. No evento de verão, a gente vai ter o Porsche 550 e uma Maserati 8C TF. Essa Maserati, eu acredito que ela já está no Foza Horizon 5, mas é um carro lendário. É um carro difícil de encontrar. Ou seja, é um carro reciclado, tá? Esse Porsche 550, ele é do Foza Horizon 4. E ele chegou pra gente aí. Provavelmente vai ser um carrinho bom. Ou então vai ser mais do mesmo, né? Porque o último Porsche do evento sazonal é mais do mesmo. O evento sazonal de outono vai dar pra gente o HDT VK Komodori. Que é um carro reciclado. Esse carro é do Foza Motor Sport 7. Ou seja, é outro carro reciclado. E a gente vai poder pegar o Trueno. Que eu não sei se ele é raro ainda. Se o Trueno a gente pode considerar um carro raro. No evento sazonal de inverno, outro carro reciclado. Subaru Legacy RS, eu acho que é assim que pronuncia. E o Jaguar XJ220. Esse carro aqui não é aquele de celeiro. Eu vi que tem um pessoal confundindo. Esse carro, eu acredito que ele tem na loja do próprio jogo. E ele está como lendário. Ou eu estou enganado e ele só é carro de leilão. E o último evento sazonal, a gente vai ter um carro elétrico. Xpeng P7. Que é um carro legal. Parece que ele é rival do Tesla, né? E mais um carro reciclado, que é a BMW E92 M3 GTS. Que eu achava que esse carro estava no jogo. Tomara que esse carro seja bom. Estou torcendo para esse carro. Vai chegar para a gente aí. Seja um carro excelente. Agora, sobre essa questão de reciclagem. O que você acha? Você fica triste de estar reciclando os carros do Horizon 4? Eu acho que não, cara. Acho que se entregar tudo de uma vez, não ia ser tão interessante, né? Apesar que os eventos sazonais do Forza Horizon 4, a gente sempre ganhava carros novos. Era quatro carros novos. E agora acabou. Mas pelo menos está reciclando, né? E eles não estão ostentando que estão dando carros totalmente novos para a gente, tá? Eu não tenho nada contra, mas deveriam reciclar carros melhores, né, mano? Apesar que essa temática é de carro antigo. Por exemplo, traz a 12C, traz algum Alfa Romeo. Deixa aí nos comentários qual carro você gostaria que reciclasse do Forza Horizon 4 para a gente aqui. Provavelmente vai ter muito carro reciclado que eles estão segurando. Mas esses carrinhos que chegou para a gente do evento sazonal, deixe nos comentários o que você achou. Vamos finalizar de Porsche 911, agora na classe S1. Lembrando, se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 e para você aproveitar melhor o game com várias dicas de configuração de tunagem, de controle, como você baixa a tunagem, a lista de top carros e muito mais. Fica ligado no canal aí se você está passando aqui, beleza? E lembrando também que tem todo o conteúdo aí do Update 11, mostrando os carros, os prêmios que a gente vai pegar. Se você não viu, dá uma olhada aí também para você ver os modelos que são reciclados aí do Forza Horizon 4. Outra coisa que foi informado no Update também, durante as lives, mas eu não vi o pessoal escrevendo nada no Twitter oficial, é que a gente vai ter a questão da correção do modo rivais, a gente vai ter uma... Tipo, o pessoal vai dar uma escaneada lá, eles não informaram como que eles vão fazer esse trabalho e vão meio que deletar os tempos que são considerados algum tipo de trapaça, né? Tem muita trapaça ali, tanto é que tem jogadores profissionais que jogam bastante aí o Golias, que a galera gosta muito de fazer tempo ali. O cara, um pro playerzão lá, está no top 1000, entendeu? Tem uns lá que estão no top 400, os caras que eram para estar no top 1. Eu vi até o pessoal comentando, questionando a ideia de por que não deleta o modo rivais atual. Eu acho que a comunidade não ia ficar brava não, tá? Se desse um limpa, deletasse todos os bancos de dados e começasse de novo. Eu acho que eles não vão fazer isso agora porque você está vendo que a gente começou a expansão da Hot Wheels e já tem tempos absurdos lá. Então não adianta deletar os tempos para a semana que vem estar um monte de tempo bugado. Então acredito que por isso eles não resolveram. Eu acho que eles deveriam achar a solução para esse problema, deletar e a galera começar tudo de novo. Porque se deletar agora e não descobrir o que está ocasionando esse problema, não vai adiantar nada. Tem a galera que está falando que eles não vão querer deletar porque senão a comunidade vai ficar chateada. Eu acho que deveria deletar porque aquilo ali está uma bagunça. Tanto é que o Fórmula 1, o 2022, que eu só vou focar no Fórmula 1 2022 depois que eu terminar de montar o PC. Estou juntando dinheiro para comprar a placa de vídeo para me trazer o PC, para trazer mais conteúdo para nós. Lá no Fórmula 1 2022, depois que foi identificado alguns erros, o Fórmula 1 2022 está com tanto problema de física. Eu vi até o Enzo Fittipaldi, eu troco uma ideia com ele na live lá. Ele falou que não tem nada a ver com o Fórmula 1 esse jogo. Que os carros são muito ariscos, é só ver na vida real as curvas que o Verstappen faz a milhão. Então é o Fórmula 1 2022, eles deletaram o modo rivais, ninguém reclamou e começou tudo de novo com uma nova física. Então deixe nos comentários o que você acha. Você ficaria bravo se deletasse todos os tempos de rivais e começasse de novo? Deixe nos comentários, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.